Música, Paulo! Fundo da Grota! Aí, galera do Brasil! Fui criado na campanha Em rancho de barco e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei a demendar Dormindo pelos galvão E percude o fogo Deixa o encosto A perda em fumaça É pau, é um pau, roupa, estrelatão Aqui na chaleira Mas não vai dar o dinheiro Eu me engole a rei, eu relixo Na estrela, me engole a Quando a saracura vai dançar a empolera Eu me engole os olhos Pela roupa, pequena, relixo Eu pronto por dia A avogada doente que aparece E o rei, o rei, já vai dar E casa, a matica, a casa, a recarrega E essa aqui, Paulo? Tá cansado de bem fazer de bonzinho Me chamando de benzinho, de amor e de patroa Essa não para mim, sabe, mas não para mim E a gente ama muito da minha pessoa Opa, alô, sabe o que eu lembrei? Na direção dessa moda Que vira, lembrei dessa música Roda que roda e não anda Rodando de mão em mão A Big Will é o mundo em ciranda Nascei lá do meu coração Roda que roda e não anda Rodando de mão em mão A cuia o mundo em ciranda Nascei lá do meu coração Mostra a cenário aí, ó Estamos aqui em Palneário Camboriú Aqui na FG Big Will Fala um pouquinho dessa roda gigante aí Robi, ó, prazer em recebê-lo aqui, né? Prazer, é o meu Prazer estar aqui com essa vista maravilhosa Com uma pessoa tão maravilhosa assim, né? A roda gigante aqui começou em dezembro do ano passado Letra azar, né? Já está em 2022, né? A gente inaugurou aqui em Palave do Jota Quest No dia 10 de dezembro de 2020 2020 Nós estamos em 2022 Completamos um aninho aí A roda está aqui há um ano Tem 36 cabines A gente leva as pessoas aí A realizar um sonho A 82 metros De altura, ao nível Acima do nível do mar, né? Olha essa vista incrível Eu falo sempre que roda gigante Tem várias aí pelo mundo Tem, tem Mas com essa vista aqui Da natureza, da praia Nos prédios modernos Só que vale a pena Eu vou conversar pra você aqui Eu mandei meu roda gigante Num parquinho lá Que cantinho na cidade Lá no tempo que eles colocavam Aposto que você era aquela empesteada Que ficava balançando assim, né? É, 15 metros E aí nós dava uns estouros assim Pá! Ah, essa não dá estouros Eu te garanto Gente, essa aqui é muito recorçada Essa roda gigante É incrível Ela é toda fechada, né? Ela não tem janela Tem ar-condicionado Se a pessoa não vai passar mal Alguma coisa no telefone ali Isso, ó Só ligar aqui, ó Se alguém descobrir que tem empofia no meio É, o Alexandre diz que tem medo De quadro de telefone Eu vi que ele está quieto ali Parado ali, ó Olha, eu vou acertar rápido Vem cá, Alexandre Eu agradecer primeiramente A nossa UFG T-Grill E agradecer também A nosso amigo lá O Evo Lima O Elias O Fábia Fábia, né? E a você, Paulinho Todo mundo Esse grupo maravilhoso Aqui em Paulinho Fazendo nosso vídeo Nós agora Iremos fazer vários clipes aqui Como fizemos no Rio de Janeiro E pelo Brasil afora Não é isso? Esperando Isso, com certeza Oi, quantas pessoas estão aqui? A gente tem gente com mais de 2 mil pessoas E a gente está com 1.700 dólares E a gente perguntando se você fica na Bahia Não, isso é Brasil, gente Isso é o sul do Brasil Isso é a Palneária É a Dubai Brasileira É a Dubai Brasileira E a pessoa que está assistindo agora Que quer vir aqui O que ela tem que fazer, Paul? Primeiro, a gente tem que saber Que isso aqui é no Brasil Não é fora não Essa realidade existe no Brasil É aqui em Balneário Camboriú Santa Catarina Para você que quer conhecer a Roda Gigante Segue o nosso Instagram aí Arroba FG Big Wheel Dá uma olhadinha lá para você Quão lindo é isso daqui Nós estamos localizados na Barra Norte De Balneário Camboriú Pontal Norte Uma área revitalizada Com natureza Tem passeio no deck Tem a praia Alargamento da faixa de areia Tem praia para todo mundo tomar sol E é um passeio incrível Que não dá para chegar aqui em Balneário E não ver a Roda Gigante É verdade Sabe aquela estradinha igual ao gramado? Uma porta Na Rua Torta É ali ó Ali ó Olha o morro ali Olha a Rua Torta Isso aí Parece né? Não é gramado Parece gramado É inspirado em gramado na verdade E a nossa Roda Gigante É inspirada na London Line Lá de Londres Ah é? É a mesma altura? Não é a mesma altura Mas é mais ou menos O mesmo formato Sabe por quê? O dono da Roda Gigante Um dos três donos Pediu a mulher dele Em casamento Lá em Londres E aí ele teve essa ideia Por que não Ter uma Roda Gigante no Brasil? E a partir dali em 2008 Começou a ter a ideia Desenvolveu o projeto E cá estamos hoje A partir do amor De uma idade Esse amor Toca uma música aí Aí ó O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só a história Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando eu andei de Big Will Foi demais o meu amor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Gosta de entre o paladão Dura, Paulo? Boa Boa Aqui ó Só um pouquinho Nós estamos chegando A um ponto mais alto Alto Isso aí Da Roda Gigante Quando vocês verem Aquela cabine E a outra cabine Do lado que lá Na mesma altura da gente Na mesma altura É o ponto mais alto 82 A Lia vai fazer uma busca Agora Aquele pedido de casamento Como é que é? O pessoal Antes de fazer isso O pessoal quer saber O valor Para estar aqui dentro Olha Para saber os valores E comprar online Tem descontos Você pode acessar www.fgbigwill.com.br O ingresso adulto Sai R$50 Infantil 25 Sénior Também Crianças Até 4 anos Não pagam Mas a gente tem Alguns combos Se virem até 6 pessoas O ingresso Sai em torno De R$36 Cada um E R$40 R$42 Com bebida Inclusa Para cada uma da cabine Beleza? É um preço bem acessível É um passeio mais barato Que de Valenara Que por Rio E vale a pena Vem conferir De pertinho Essa maravilha Que de visual Realmente É muito barato Inglês Eu já sabia Que é Essa roda Foi de pirata Estamos na mesma altura Olha só E lá Como é que é o nome É o Cícero Fidler Um dos donos Cícero Filho Fidler Fidler Isso Ele pediu a honra dele Um casamento Romântico E aí Inspirou isso daqui E já tivemos Muitos No primeiro dia No primeiro dia De funcionamento Da roda gigante Já teve um pedido De casamento Olha só A gente já contou Mais de 250 pedidos De casamento Até agora Então vamos fazer um pedido Aqui Está estudiando Olha só Olha só Olha só A estrutura Dessa roda Fica aqui Olha o Cícero É lindo Dá para ver tudo Dá para ver o barco pirata Dá para ver o costume Onde que é o prédio do Neymar Aqui O pessoal está louco Lá do outro lado Lá do outro lado Agora não dá para ver mais Lá do outro lado Lá do começo Não dá para ver O Cristiano Ronaldo Comprou o vídeo Só falta o Messi agora Diga o Messi aí Diga o Messi Não Mas eu vou perguntar E olha que lindo ali O reflexo da roda gigante No praia É verdade Então à noite A gente tem O show de luzes aqui Então A partir do A roda gigante São mais de 19 mil leds Então à noite Ela brilha Incrível Quero mandar um abraço Para o Luciano Hang Grava isso aí Alexandre Grava isso aí Eu vou abrir Luciano Hang Estou aqui Em Balneário Cumbú Na roda gigante Aqui na Big Bill Estou na live aqui E mandar um abraço Para você Para toda a sua família Realmente que é muito lindo E vamos tocar Mais uma luz Aqui É a minha sossex aqui na Big Bill Aí Simbora galera Olha só A rua Torta Vamos ver agora A rua Torta Você mandou Como faz Até a mão dele Faz Ali atrás Passando aqui em volta Tem a Praia dos Amores Tem o deck Que contorna toda O morro E é todo de responsabilidade Da FG Do que viu A gente está no meio De uma área De preservação ambiental Uma RPPN E a roda gigante Ela é responsável Por toda essa área De preservação ambiental E lá do outro lado Tem o morro do Careca Que é onde o pessoal Pula de Para nada E vem voando Fica aqui ao redor da roda É incrível Tem dia que tem 4 ou 5 Que volta Correndo de medrezinha O Oscar na roda Mas graças a Deus Até hoje Tem um canho aqui Não podemos esquecer E aí São Paulo Não vou tentar Fazer uma live Aí dentro Oh Tá demais Então compartilha Essa live Aí Eles estão ouvindo Você tocar uma música Bem gaúchona Bem gaúchona Toca o que Eu venho Essas músicas gaúchas Só do interior de São Paulo Então bem gaúchona Tchau Velho casarão Já quase tá perdendo A grande figueira Sombrando brilhada Se ela falasse Contar a história De quem me matou Para o céu De quem me matou Mas como eu sou neto De quem me matou Eu conto a história Casado e amado Nas suas paredes Tem fogos de bala Nas revoluções Que a história fala Serviu de trincheira A varanda e a sala Pra ser o consultor Pelo avô A fará Aí Eu não me choro Que eu vou pedir Manda um abraço Para o Giovanni Grisotti Oi Giovanni Grisotti Estamos aqui Na Big Will FG Big Will Aqui em Balneário Camboriú Gravando Fazendo uma live Um beijo Um beijo pra você Aí meu amigo Essa aqui Jorga Você no interior É Lá de barretão Lá de barretão Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Só uma pesadinha Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que eu sou louco Sem coração Quando ela liga Eu dou atenção Eu mando louco A localização Hoje vai ter festa No colchão Ela roda a cidade inteira Com a amiga do vivo Porque eu sou seu esquerdo Meu querido Sou seu esquerdo Meu querido E ela dá uma volta Na Big Will Pra conhecer Balneário O sangue E a Chico Big Will A Chico E a Chico E a Chico Ela dá uma volta O sangue A Chico A Chico E 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 a Chico 15 minutos, entre 15 e 17 minutos, mas em dias tranquilos, como hoje, 20 a 21 minutos dura o passeio. É mesmo? Parece que é muito, mas a hora que começa a tirar selfie, conversar, olhar, passa assim, ó. Não, mas assim, eu achava que quando tinha mais gente, o passeio seria mais longo ainda, por fim. Porque daí fica muita fila, né, e a fila demora muito, daí as pessoas ficam um pouco impaciente, aí a gente acelera um pouquinho. Ah, entendi. Ah, aí a do passeio dura menos, mas em dias tranquilos, como hoje, ela fica entre 20 e 22 minutos o passeio. Ah, é, para um minutinho ali então do povo entrar? É, na realidade a gente parou para trazer o equipamento para dentro, porque ela não para. Ah. Ela roda, a família desce, a gente higieniza a cabine para a próxima família entrar. E só se tiver assim, problema de locomoção, cadeirante, porque a gente tem essa acessibilidade total aqui, já, pessoas com deficiência pessoal, a pessoa que é cadeirante, pode vir tranquilo, a gente tem elevador no prédio, rampas, tem uma operação especial de marketing para esse pessoal, autistas, a gente tem atendimento especial para autismo. Então assim, a gente atende todo mundo, né, para todo mundo se divertir. Que legal, olha só a galera, a banda, a bicha veio aqui atrás, ó, é gigantona. É gigantona, é gigantona. A fundação que foi feita nela, tem o equivalente a um prédio de 30 andares para baixo. Então ela está extremamente segura no terreno que ela está colocada. Ela foi projetada especialmente para esse terreno. Todo o equipamento de ferro dela veio da China, a parte elétrica veio da Alemanha e as caminhas de ferro dela, a gente tem um prédio de 30 andares, a gente tem um prédio de 30 andares. de 30 andares. É porque aqui é litoral, né? É extremamente segura. E está em um morro, né, isso que faz ela ficar a uma altura maior, a 82 metros, o eixo dela é de 65 metros. Caramba! Olha, estamos chegando ao fim do passeio aqui, vocês vão ver, a gente vai desembarcar, você vai continuar vendo na live. Vamos fazer uma foto nossa aqui, Paulo? Vamos lá, por favor. A minha máscara caiu no pique, ó. A gente vai dar uma proposta para vocês não cair até sexta-feira. Aí, vamos, por um óbito. A gente vai voltar, toma meu dúbio. Nós vamos voltar, hein, beleza? Pega o contato lá no meu Instagram, que é o contato do Alexandre, meu empresário, aquele 2298124401, está lá no Instagram, tá bom? Então vai lá, me segue, aproveita, me segue no Instagram, está lá o contato. E você que é de outro país, outra cidade, nem Cagoneira, Conguriu, não deixa de vir aqui na Big Bill, tá? Me segue na Big Bill aí, ó. Faz uma fotinha nossa aí.